Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Ano virou e muitas dúvidas sobre imposto de renda, eu vejo muita gente perdida sobre isso Declarar imposto de renda e pagar imposto são duas coisas completamente diferentes Então, quando virar o ano, lá por fevereiro, março, abre o período de declaração de imposto de renda Vai até abril, junho e você faz a sua declaração de imposto de renda Basicamente, na declaração de imposto de renda, você vai declarar todas as suas ações, FIIs, investimento em renda fixa, saldo em conta bancária Investimento em poupança, tudo que você tinha no dia 31 de dezembro de 2022 Ou seja, tudo que você virou o ano na carteira, você vai ter que declarar Já sobre o pagamento de imposto, você já deve ter feito a sua DARF mensal Quando você vendeu mais de 20 mil em ações, quando você fez day trade, quando você vendeu fundos imobiliários com lucro Para fazer a minha DARF mensal, para fazer o cálculo do meu imposto de renda mensal Para saber se eu devo imposto ou não, eu uso o Velotex É só escrever no Google, Velotex, faz a sua conta, conecta com o seu cadastro, não sei, que vai ter a sua carteira Lá vai ter todas as suas movimentações que você comprou e vendeu no mês O imposto de renda DARF, você deve pagar no mês seguinte às suas operações, até o dia 20 Então, você faz lá o cálculo, paga o imposto e tudo mais E na declaração de imposto de renda, lá nos seus bens, você vai declarar que você tem Quando chegar a época, quando eles liberarem o programa deste ano E eu for fazer a minha declaração de imposto de renda pessoa física Eu vou fazer um vídeo gravando para vocês como é que vocês vão fazer a declaração lá no imposto de renda Sobre as posições que vocês tinham no dia 31 de 12 de 2022 Então, não se desesperem, que declarar imposto de renda é uma coisa Pagar imposto de renda é outra coisa Você não vai pagar imposto sobre ações que você ainda não vendeu Se você não sabe se vai ter lucro, se você não sabe se vai ter prejuízo Então, fiquem tranquilos quanto a isso Se quer entrar no nosso grupo de Oasis sobre investimentos Link na descrição Quer se cadastrar no meu curso, fazer um pré-cadastro lá Link na descrição aqui também Valeu, tudo de bom, tchau, tchau